Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 Teve um problema com uma das empresas, uma das construtoras, ela passou por alguns problemas financeiros, e a Caixa teve que fazer a substituição dessa empresa. Então, esse processo demora um pouco, por isso que a obra ficou um tempo parada. Sim, existem duas empresas, essa primeira empresa está nesse empreendimento desde o início do empreendimento. Então, essa empresa já está com as obras bem adiantadas, praticamente prontas, faltando só os finalmentes, mas a outra empresa que foi substituída, o cronograma dessa empresa ainda está dentro do esperado. Só que esse cronograma, o término dele, vai estar previsto lá para setembro ou outubro. O papel da Caixa é que ela é como a intermediação financeira que ela faz entre o governo federal, entre o governo municipal, estadual e as construtoras. Então, o papel da Caixa não é construir, o papel da Caixa é fiscalizar. Ela faz o contrato com a empresa, acompanha a obra e fiscaliza para ver se a obra está sendo feita conforme os projetos do empreendimento. Nós temos uma portaria da Caixa Econômica que, através dessa portaria, as famílias que são extraídas do Cadastro Único, elas são enquadradas dentro dessa portaria. Por isso que a gente fala os critérios para que a pessoa possa concorrer a uma casa, a uma residência. Não somos nós que criamos essas exigências, mas sim essa portaria. Então, a renda, o número de filhos, o tempo que mora no município, são uma série de critérios. A gente extrai do Cadastro Único, a pessoa se enquadrou, faz o Cadastro, aprovou e encaminha para a Caixa. Nós definimos hoje, junto com a Prefeita e com o Francisco, com toda a equipe da Caixa Econômica, com o pessoal da Secretaria de... Enfim, com todo o Governo Municipal, com secretários, que no dia 15, nós iremos publicar no site da Prefeitura e automaticamente dando acesso a toda a imprensa. Então, nós vamos publicar essa lista daquelas famílias que já tinham o seu Cadastro aprovado e que a Caixa nos devolveu. O que ficou acordado? Nós vamos publicar essas famílias, que são em torno de 950 famílias. Nós vamos atualizar os cadastros. Se elas ainda continuam dentro dos critérios, elas já serão encaminhadas novamente para a Caixa Econômica, para a superintendência, para que eles revalidam esses cadastros. E nós estamos com uma preocupação muito grande de nós colocarmos a infraestrutura para que as crianças que vão para lá morar tenham creche, tenham escola e tenham posto de saúde. Então, por isso, foi muito importante essa vinda dessa gerência para nós estarmos alinhando porque é muitas pessoas, é muitas famílias que vão estar mudando para aquela região e a nossa preocupação é que sejam muito bem atendidas. Sim, nós estamos verificando até a parte da locação a hora que a Caixa Econômica entregar, para que realmente a gente já tenha essa estrutura. Então, como foi passado um novo cronograma da data de entrega, então a Prefeitura vai estar estudando, se viabilizando para que possa, quando mudar essas famílias, toda essa infraestrutura já esteja preparada para acolher essas crianças.